E aí caçapa, aqui é o Dudu, vim te dar uma força na minha humildade Demorou moleque, se chegou pra somar, vou ser mais um que é bem vindo Mas aí, tem que ser cria, responde logo então, quem te criou moleque? Quem me criou, foi o Mercadão No meio de várias cenas, com vários irmãos Malsatisfação 1973, nascia mais um negrão Para formar com vocês, o bagulho é louco E o caso é sério, é enxão Se liga nesse DMV, se aprende o refrão Na pura transparência, falando a verdade Eu tô à vontade, tô na minha comunidade E no sapatinho, agradeço ao pai criador Porque foi o Mercadão Quem me criou, foi o Mercadão No meio de várias cenas, com vários irmãos Malsatisfação Se é pra representar, vou chamando os mais velhos Se liga só, esses quatro é um caso sério Já indo num fusca branco, no estilo estivador Negão pequeno, mesmo estilo apavorou Então mando um abraço pro neném no sapatinho E um salve pro nosso mano dentinho Bebeto, Guia, Júnior, Rafael, Neguinho, Evandro e o meu primo passarinho Max, PC, Marcinho, Lelo Aparício Bebeco, Kit e Heldo Tá ligado? Eu não esqueço, eu tô esperto Hoje tá tranquilo, o dia toma uva Salve a Tiana, Torrado e Beto Macumba Roquinho, Maquinho, Marcinho, Neguinho Cá com Henrique, cara suja, vindo esse Zezinho E que Deus ilumine nossos caminhos Foi um mercadão No meio de várias cenas Com vários irmãos Malsatisfação Aí eu continuo porque não estou sozinho Chamo o Penta, Cascaraça, Saioquinho Barriga, Sobó, Rodrigo, Marquinho Nicolas, Saquissal, Viribijãozinho Nenê, Tiza, Tiago, Mosquito Rex, Rogério, do Gordo, Ratinho Ricardo, pai da quadra, Flávio Júnior, Ricadinho Tito tá ligado, tu não tá sozinho Tu tá no mercado, tá com nós, tá protegido Tito, Tito, é isso mesmo então Salve Mercadão Quem me criou Foi um mercadão No meio de várias cenas Com vários irmãos Malsatisfação Eu continuo e não quero esquecer ninguém Gério Godão, Lento, Douglas também João Paulo, Leleco Wallace e Amendoim Fala, Bubinha, que dele eu não esqueci Noreca, Rodrigueiros, Baus, Pio, Vaguinho Tiago, Carapina, Kaká, Dino, Bruninho Chicletão, Escoito e Yu Seu irmãozinho Noguinhas, Guiniche, Churrasco, Paulinho Cuca, Preto, Zóio Maestro, Helm, Nego, Bilham Paulo e Pedro, Heitor Buiu, Hélito e o Boquinha Neko, Manel, Nando e o Coninha Adrian, Michael, Brian, Cleiton Yuri, Isaac do Rap Niu e Bicheiro Elias nunca será o Brigadeiro É, vamos que vamos parceiro Quem me criou Foi um mercadão No meio de várias cenas Com vários irmãos Malsatisfação E aí, Balu Salve, Queco Serginho Neguinho Henrique Aí, um salve pra todos do mercado Pra Casa Sete da Uruguai Só aliado E pra todos que aqui eu não falei Um salve de coração também E aí, Kaká Tá com nós, né, moleque? Tá ligado? Até o final Diego, Tio Chico Você faz parte também, molecão Tá ligado? É desse jeito Michel, Vitor É com a Chapuã Mas é tudo em casa Daquele jeito É um abraço Bebeco Grande Fábio Jair, DJ Fox Kid E aí, Globinho Fala, Irinaldo Lucas, Rick Vanellê, Renan Toninho Barata Alam, Bicudo Isso mesmo Os irmãos Tarraço Fala, Neguinho Isso mesmo E aí, Mortandela Tá esquecido não, moleque Tá no coração com nós Tá no mercadão E é desse jeito Salve Tchau 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 Obrigado.